A BB Fórmula E, oferecimento de Audi. Emoção desde a primeira volta. Heineken, aprecie com moderação. E Michelin Primacy 4, o pneu mais seguro do primeiro ao último quilômetro. Carving through the field, Jean-Erik Verne. E nós vamos בindo a New York City, é um bom comexão de começar, Alex Linn, vai pular em cima. Verne não conseguiu bem. Linn tem bem, muito, muito, e ele está securando-se em segundo lugar. A Alex Sede, oh e o Dragons se acostumbraram? Sim, o Dragons se acostumbraram e o Lopes själ, e a Verne também está acolando tudo! Ele tem um monte de lane, e o dash. O líder de campeonato tem que ir ao fim. Ele completamente me enheceu. Linn está indo. O Jaguar está indo. O carro está indo. O carro está indo. O Daniel Lattes está em ataque mode. Ele vai para o exterior. Simms está colocando o braço. E ele vai mostrar o porta. Ele vai mostrar o porta. E isso vai permitir o outro BMW. Vantogna o Vista. Ele vai dar o caminho. E aí vai para o caminho. Pathy, sim. Vino Cortes! Yes, yes! Vino Cortes passaja o Vistar estaiem Independence. Vino Cortes de Grassi passaja a facilitar em 8th place. Vino Cortes en 7th place. Vino Cortes de Grassi esta o fino a continuar, para mantener la C espero que но simmang como vamos. Vino Cortes de Grassi estájo atvirem. Pase é bom, Pase é bom. as Mercedes de baissas gompen. Ev me convolver a Cymes para Zamperes. Contudo de Faixas pus a siembava. Vino Cortes deignal. E ele vai para Nach 원�heim. Ele está fazendo tudo que ele consegue para ganhar este campeonato, para manter-se em contention. Bom trabalho, bom trabalho. Terno 1. O que aconteceu? E Verne! Joderic Verne! Tem caos em turn 1! E Joderic Verne não ganha mais de pontos. Então, isso significa que a campeonato vai para o lado de baixo. E Sebastião Buemi, com o primeiro gol do jogo, Fires-se em campeonato com o campeonato. Segundo lugar para o Mitch Evans. Yes, Emek! Yes! Depois da prova de ontem, quem vai ficar com a vitória em Nova York hoje? Quem vai ficar com o título? Jean-Erik Verne, Lucas de Graz ou Mitch Evans? O Lucas de Graz precisa vencer a prova e o Jean-Erik Verne terminar no máximo na 9ª colocação para ficar com o título. Já o Jean-Erik Verne luta para não depender de absolutamente nada por uma 7ª colocação. E a belíssima cidade de Nova York, daqui a pouquinho, 22 feras acelerando num circuito de 2.320 metros, 14 curvas. E vamos conhecer já já, daqui a aproximadamente 50 minutos, a gente vai saber quem fica com o título desta temporada. Está aí o que eu disse para você, 5% a possibilidade de chuva, 47% a umidade relativa do ar, 32%, caiu 1 grau a temperatura ambiente, 39 graus na pista. Os mecânicos já vão deixando ali o grid, o denigrid, o grid falso, porque eles vão andar um pouquinho e você já já vai passear pelo grid largada. Vamos lá, vamos passear então. A pole position ficou com o Alexander Sims, piloto da BMW Andretti, 29 anos de idade, pela primeira vez, largando na frente. Na 2ª colocação tem o Robin Fries. Vai largar em 2º lugar, vai abrindo aí a 2ª fila o Robin Fries, piloto holandês. Depois temos o suíço, que venceu a prova de ontem, Sebastian Boemi, na 3ª colocação. O 4º colocado é Sunbird, piloto da Verde, também piloto em condições de vencer. Stoffel Van Dorn vai largar na 5ª colocação. Daniel Abt, companheiro de equipe do Lucas de Grasse, fechando a 3ª fila na 6ª posição. Chegamos agora até a equipe Nissan Edams. Oliver Holland é o 7º colocado. Mitt Evans, neozelandês que subiu ao pódio na prova de ontem com a 2ª colocação, ainda luta pelo título. Vai largar em 8º, na 9ª colocação tem o Gary Puffet, piloto da Inglaterra. Chegamos agora na 10ª colocação, Eduardo Mortara, companheiro de equipe do Felipe Massa na aventure. O 11º colocado tem Brasil. Na 11ª colocação tem Lucas de Grasse. O 12º é o atual campeão, é o líder do campeonato brasileiro, Jean-Éric Van. Depois, um pouquinho mais atrás, o argentino José Maria Lopes, o Petito Lopes. Vamos chegar agora na 14ª colocação. O bom português, Antônio Félix da Costa, que larga um pouco mais atrás do que o seu companheiro de equipe, Alexander Simms, que é pole position. Oliver Dubey vai largar na 15ª colocação. Jerome D'Ambrosio é o 16º colocado no grid largada. Pascal Verlein largando na 17ª posição. O alemão, Max Kunter, larga em 18º, piloto da Dragon. Equipe norte-americana, falei uma equipe norte-americana, não, são duas equipes. André Lothere vai largar na 19ª colocação, piloto rápido, hein? Ele que está na 6ª colocação no campeonato. O Tom Dillman, da Neil, é o 20º no grid largada. Alex Lin, da Jaguar, é o 21º colocado. E na 22ª colocação tem em Brasil, tem Felipe Massa, piloto da Venturi, vai tentar uma prova de recuperação já já. Já já as luzes vão se acender, vão se apagar e vai começar para você a 13ª etapa do campeonato. A última prova, a prova decisiva. Já vamos para o alinhamento final. Agora na expectativa das luzes se acenderem, as luzes se apagarem e vamos para o início de prova. Mas quem fica com o título? Jere Kiver, Lucas de Graz, o Mitt Evans. 22 feras, acelerando no circuito de Nova York. Pela última vez nesta 5ª temporada. Aí você tem a visão total do grid, você curtindo tudo aqui na Casa da Velocidade, aqui no Fox Sports. As luzes se apagaram. Vão se acender mais uma vez, vão se apagar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí está a largada. Começa para você a última etapa do campeonato da Fórmula E. Começa para você a decisão do campeonato. Alexander Sims se mantém na primeira colocação. Vamos ver a confusão ali um pouquinho mais atrás. Passou, hein? Passou o Lucas de Graz da confusão. Aí você vai pegando carona com o líder do campeonato, Jannick Werner. Você vê que o Lucas de Graz vai tentando ganhar uma posição. Vai se enfiando ali na frente o Lucas de Graz para ganhar a posição. Vem também o Jannick Werner, lado a lado. Lado a lado, Jannick Werner. Lucas de Graz é o décimo colocado neste momento. O Abit é o sétimo. O Werner é o décimo primeiro. Lucas de Graz ganhando uma posição. O Werner também ganhando uma posição. Olha a confusão! Olha a confusão acontecendo, hein? Ali o Jannick Werner passando ileso. Vamos prestar atenção. Já passou o Lucas de Graz. O André Lotterer é o décimo terceiro colocado. Felipe Massa ganhou duas posições da lagada. O Boemi pulou para segundo lugar. O Robin Frys é o terceiro. O Van Dorn é o quinto colocado. O Roland é o sexto. O Abit é o sétimo. O Mitt Evans é o oitavo. O Gary Paffet vem pela mão na colocação. Lucas de Graz é o décimo colocado. O Werner é o décimo primeiro. É apenas o início de prova em Nova York. E o Lucas conseguiu uma largada até razoavelmente agressiva. Só que o Werner é aquela coisa que a gente falou de onde a vaca vai, né? O hotel. Ele fica olhando para o carro do Lucas de Graz e vai junto. Vai indo junto. Enquanto ele tiver o Lucas no seu ponto visual, ele é o campeão. Essa é a tática, a estratégia do Werner nesse início de prova. Aí você vai vendo, perdendo posições, o André Lotterer, que é o companheiro de equipe do Jannick Werner. Quem fica atrás do Werner é o Mortara. E atrás do Mortara, o Petito Lopes, que é sempre o perigo. Se bem que dessa vez a culpa foi do Gunter e está sobrando todas as provas a rodada dupla de Nova York para o Lotterer. Sofreu um acidente na prova passada. Sofre aqui também. Vamos ver realmente como que vai ser essa evolução. Por enquanto o Evans, que também briga pelo título, é o oitavo. Não ganhou nenhuma posição. Ó, o Mortara que está atrás do Werner. É o décimo segundo colocado. Aí você vai no carro do Werner. Você vai acelerando com ele, vira na frente o Lucas de Graça. E atrás o Mortara vem para fazer uma grande volta. Tem um carro rápido, hein? Tem um ritmo rápido. O Alexander Sims tenta escapar do Buemi. Já vai abrindo alguma vontade. Olha aí, ó. Olha como veio o Mortara coladaço em cima do Werner. Quase o toque. Teve que descancarar o freio ali. O Werner teve que sair um pouquinho, porque todo mundo começou a frear um pouquinho antes e o Werner vinha rápido, tirou um pouquinho. Quase que o Mortara encheu a sua traseira, mas continuam vivos. Ó, o Lucas de Graça conseguiu escapar um pouquinho do Werner. O Mortara é que fica ali atrás. Ó, já está liberado o modo ataque. O piloto passa. Ganha um pouquinho mais de potência no seu carro durante quatro minutos. Tem três oportunidades para isso. Continua o Mortara botando pressão em cima do Werner. Ele que é o companheiro de equipe do Felipe Massa na aventura. E ontem a gente já teve aí uma confusão entre o Werner e o Felipe Massa. Ali já buscando o modo ataque. Os primeiros pilotos já vão passando o Robin Fries, o Van Dorn, o Gary Paffet. Já buscando o modo ataque. O Lucas de Graça faz a melhor volta da prova neste momento. Sem modo ataque. Comecinho de prova. Os pneus ainda vão chegar à sua temperatura ideal. E aí a turma que gerou confusão lá atrás, né? O Lopes, que foi atropelado pelo Lothar. Praticamente, o Lothar, ele ficou com o carro meio torto. Está lá no vigésimo verro agora. E o Ginter também. Por enquanto o Lucas soma no ponto na volta mais rápida. Mas realmente as voltas mais rápidas serão com o modo ataque. Na prova passada, ontem, as voltas na casa de 1.12 alto. Por enquanto 1.148 a melhor volta do Lucas. O Antônio Félix da Costa vai ocupando a décima quarta colocação. O Thurvey é o décimo terceiro. E a gente vê aí que o Petito Lopes, além daquele problema inicial, ele teve outro problema. Porque ele caiu para a vigésima primeira colocação. Tem problemas, hein? Petito Lopes vai tendo problemas. Ali já vem para cima o Frais. Vai buscando a segunda colocação. Lado a lado com o Boemi. Se mantém à frente o Boemi. Busca de novo. Tem o modo ataque o Frais, hein? Está entiabrado o Frais para cima do Boemi. Lutando para ser o segundo colocado lá na frente do Alexander Sims. Lucas de Graça é o décimo colocado. O Verne é o décimo primeiro. O Mitt Evans, outro lutando também pelo título. Ocupa a oitava colocação. Buscando o modo ataque o Sunbird. Roland também buscando o modo ataque. Ali o Mortara também buscando. Olha o Mortara, hein? Buscou o modo ataque. Agora vai partir para cima do Verne. Vamos observar. Temos bandeira amarela só naquele ponto ali. E o Boemi que costuma usar o modo ataque, mas como modo defesa, né? Geralmente quem está atacando o Boemi, pega o modo ataque primeiro. Primeiro, na volta seguinte, o Boemi vai lá e tenta equilibrar as coisas ao que ele fez agora. A bandeira amarela é por causa do carro do Petito Lopes parado ali na pista. Um ponto perigoso. Não duvido que tenhamos um safety car na prova. É apenas o início de corrida. Quarenta minutos e apenas o início de corrida. E ali vai pegando o modo ataque agora o Price. O Bird também pegando o modo ataque. Felipe Massa é o décimo oitavo colocado. Agora preocupação para o Verne. Porque o Mortara pegou o modo ataque e vai tentar o ataque, obviamente. Vamos ver se o Verne se segura e evita qualquer problema, né, Tel? É o segundo modo ataque dele. Já perdeu um naquela bandeira amarela. É o segundo do Mortara. Você vai acelerando agora com o Price. Faz uma corrida extremamente agressiva, ó. A pressão que volta em cima do Boemi. A diferença do Alexander Sims, do primeiro colocado, para o Boemi, o segundo é de um segundo e meio. Aí você vai vendo o Boemi à frente e esse é o Price. O Price não costuma ser o piloto mais paciente do mundo quando está numa disputa de posição. E o Boemi é um cara esquentado. Então pode ter alguma faísca ali ou algum fio desencapado nesse duelo entre Boemi e o Price. O de Graça não consegue a ultrapassagem em cima do Price. Olha o Price onde vai. Olha o Price onde vai. Que ultrapassagem linda. Linda. Que ultrapassagem linda do Robin Price. Deixou o carro escorregar, trouxe no braço para ganhar a segunda colocação. E ele freou tão forte que deve ter furado o assoalho do carro, Betão. Porque ele veio penduradaço. E agora o Boemi pega também para tentar dar o troco. Já vem o Boemi para cima do Price. Ótima disputa pela segunda colocação. E o Van Dornen está por ali também. O Van Dornen vai botando pressão da mesma forma o Sunbird. Encostou de vez agora o Lucas de Graça em cima do Gary Paffet. Mas não consegue ainda a nona colocação. E o Verne pega o seu modo ataque também. Paffet fazendo um trabalho defensivo importante ali para cima do Lucas de Graça. Ele fica no meio da pista. Não dá nem o lado de dentro e o lado de fora. Olha só. Você vai vendo agora o Sunbird. Colocando de lado o Sunbird. Ali na frente o pau quebrando. Sunbird ganhando a quarta colocação. Vamos ver se tem carro agora o Price para chegar em cima do Alexander Sims. A diferença é de dois segundos. Respirou um pouquinho agora o Verne com relação ao Mortara. O Antônio Félix da Costa vai terminando o seu modo ataque. Ele não consegue a ultrapassagem em cima do Mortara. O Price fez a volta mais rápida agora. Abriu para o Boemi e vai em busca de sua segunda vitória na temporada. Vai tirando a diferença. Tirou dois décimos nos últimos metros. Theo, olha agora em Verne e de Graça. O modo ataque do Lucas acaba em 25 segundos. O Verne ainda tem dois minutos, quase três, para utilizar. Será que ele vai partir para cima do piloto brasileiro? Será? É a pergunta. Esses dois lutam pelo título. Ele vai ter uma vantagem agora por pelo menos uns três minutos nessa corrida. E passaram ali, bem próximos. Olha só a ultrapassagem do Robin Price. O Boemi tentou se defender. Olha onde foi o Price. Ali está tudo sujo. Difícil segurar o carro no braço piloto holandês. Vamos ver o carro dele? Vai para cima, Price. Vai para cima. Tem asfalto, é pista. Foi embora, ó. Friou muito forte. Belíssima a ultrapassagem. Muito bonita. Um controle de carro incrível. Até o chefe da equipe está mandando aqui na hashtag Formula E Fox Sports, que está bacana. Ficou contente com a ultrapassagem. Mas fazer uma ultrapassagem na poeira ali não é para qualquer um não. E ali o chefe da equipe mandou um e-mail para o Robin Price. Você já tem equipe para o ano que vem? Você conversa com a gente através da nossa hashtag. Formula E Fox Sports, Formula E Fox Sports. A melhor volta exatamente para o Frizen. Vai diminuindo demais, gente. Tirou em um segundo praticamente uma volta. Ali você vai vendo o piloto Danil sendo ultrapassado. Verlein ganhando a posição, passando a ser o 14º colocado. Aleventer, o 15º. Felipe Massa permanece na 18ª colocação. E aí você vai vendo a ultrapassagem no Samburto. Samburto que nesse momento é o 4º colocado. A diferença vai caindo. Oito décimos é a diferença. Agora a pressão de novo do Mortar em cima do Verle. E do Verle para cima do Lucas de Graça. Que pegou um novo modo ataque. Gastou mais um o Lucas justamente para se defender do Verle. E para tentar, quem sabe, ganhar a posição aí do Verle. A situação é muito tranquila para o Verle. Em termos de posicionamento na pista. Não é tranquila porque o 11º colocado tem essa pressão o tempo inteiro do Mortar em cima dele. Aí, ó. Você está vendo aí o Verle passando. O Mortar um pouquinho mais à frente. O Lucas de Graça. E agora o Alexander Sims conseguiu abrir um pouco. Estava caindo, caindo a diferença. Chegou a oito décimos. Agora sobe para um segundo. E o Buffett já utilizou dois modos ataques. Então não quer utilizar agora, recebendo a 27 minutos de prova. Mas nenhum oponente do Verle está ganhando posição na prova até agora. Ali você viu o Oliver Roller para cima do Van Dorn. Na disputa que vale a quinta colocação. O Verle precisa contar com os bons modos do Mortar, né, Theo? Para que ele não tente nenhuma manobra muito suicida. Então é um olho no peixe e outro na frigideira. Ele tem que ficar olhando, acompanhando o de Graça. E buscando o Mortar pelo esperinho para ver se ele não causa nenhum incidente. Um pouquinho mais atrás o Abt. Mitre, mas é uma corrida agressiva entre os oito primeiros colocados. Aí dá uma respirada com relação ao Lucas de Graça. Aí o acidente do Lottere com o Lopes sendo investigado. Aquela confusão na curva número 6 e 7. Os dois estão fora da corrida. Também ressaltou, né, cadeira elétrica. Os dois não precisam na hora disso. O Roland ganhando a quinta colocação do Van Dorn. Lucas de Graça é o nono colocado neste momento, hein? Lucas de Graça vem para a nona colocação. O Verne é o décimo. O Verne é o décimo colocado. Neste momento, a gente tem aí o Mitre Evans já ficando fora da disputa do título com essa décima colocação do Verne. São os três que estão lutando pelo título um atrás do outro, né? Evans, de Graça e Verne. Exatamente. Lá na frente, Alexander Sims. Agora, o Friens voltou a tirar a diferença, hein? Voltou a tirar a diferença. Você vê o campeonato neste momento. 131, 120, 110. O Mitre Evans, 109. O Friens, 99. O Félix da Costa, 97. Essa é a diferença do primeiro para o segundo. E do segundo, o Friens para o BMI. Aí você vai vendo o Abit se defendendo ali do Mitre Evans. Com isso, chegou o Lucas de Graça. Abit também está numa corrida extremamente agressiva. Esse é o Mitre Evans. A caça do Abit. Os dois com modo ataque. O Abit, que já renovou o seu contrato, continuará na odd. Mais uma vez, companheiro único do Lucas de Graça até agora, desde o ministro Tafagulaê, tentando ali se defender do Mitre Evans. A situação para os demais pilotos que brigam pelo título complica, porque o Verne vai somando o seu pontinho até agora. Então vai exigir um pouco mais ali de uma situação que podemos já classificar como um milagre, tanto para o Lucas de Graça como para o Mitre Evans. Só o abandono do Verne ali poderia fazer com que eles tivessem o título agora, mas precisariam os dois vencer a prova. Chegamos a 25 minutos, mais uma volta para o final da prova. E aí você vê nesses números o consumo da bateria. Olha o Abit. Olha o Abit. Botando pressão ali para cima do Van Dornen. Abit numa corrida extremamente agressiva. Está bonito de ver o Abit na pista ganhando a sexta colocação do Van Dornen. O Van Dornen eu acho que ele é tão popular, porque até os outros pilotos votam nele, viu, Théo? Porque ele é tão facilmente ultrapassado. Opa! Ele não oferece... Não, tem sido aí. Hoje, olha, ele tira o pé... Quer ver? Olha! E o Evans para cima do Van Dornen. Conseguiu? Vocês querem apostar quanto? Vai passar. Ali pode dar é confusão, hein? De uma gentileza, né, Van Dornen? Ali pode dar é confusão o Van Dornen. Com relação ao Evans, já terminando o modo ataque do Evans, do Lucas de Graça, o Verne vem pela décima colocação. E aí você vê os pilotos que têm o fan boost. Esses são os pilotos que têm o fan boost. Vamos ver se o Lucas de Graça aparece ali, ó. Apareceu. O Lucas de Graça tem o fan boost, ou seja, tem por cinco segundos um pouquinho mais de potência no seu carro. Vai abrindo o caminho um pouco mais atrás o Pascal Berlein. O Lucas entrou como o mais votado, inclusive. Ele virou para cima do Van Dornen nessas últimas horas. O Marcel, décimo oitavo colocado. À frente dele tem o Gunter, atrás tem o Dilma. Lá na frente a diferença entre o primeiro e o segundo, na casa de quatro décimos. O Alexander Sims tem o modo ataque. Vai abrindo o caminho ali atrás o Max Gunter. Esse trecho da pista virou o principal ponto de ultrapassagem. Está todo mundo arriscando. Lá vai de novo o Abbott brigando por posição. Aí você vai vendo o Abbott botando pressão mais uma vez em cima do Oliver Holland. Lutando para ser o quinto colocado. E volta a encostar o Frys em cima do Alexander Sims. Lucas é o nono, o Verne é o décimo. Com relação ao consumo de bateria, o Verne tem 3% a mais de bateria do que o Lucas de Graça. O que também é importante. É o carro mais eficiente dos primeiros colocados do Verne. O Lucas do Top 10 é aquele que mais bateria já gastou. O Lucas está muito encaixotado, não tem jeito. O Verne também, enfim. Ele é um trenzinho, né, Telco? As ultrapassagens são difíceis. E quando o piloto tem muito a perder, é o caso do Verne, ele também não arrisca. Não faz nenhum sentido ele arriscar. O tempo é aliado do Angérico Verne nesse instante. E os seus dois adversários só podem ser campeões se vencerem a corrida. E eles estão cada vez mais distantes dessa possibilidade. Estamos exatamente na metade da prova. Aí você vai vendo o Gary Puffett sendo atacado pelo Antônio Félix da Costa, que ganha a posição. Antônio Félix da Costa passa a ser o décimo primeiro colocado. Fries vai botando pressão em cima do Alexander Sims. Vai de novo o Robin Fries para cima do Alexander Sims. É ótima a disputa pela primeira colocação na prova. Boemi faz a melhor volta da corrida, o terceiro colocado. Sunbird é o quarto. Essa é a pressão do primeiro para cima do segundo. Nada, nada definido em Nova Iorque. Mais uma grande prova nesta temporada da Fórmula E para você. Sem dúvida nenhuma, a categoria que mais cresce no automobilismo mundial. Aí tem o espaço maior para o Roland, que é o quinto colocado sendo pressionado pelo Habit. E aí o Antônio Félix da Costa ganhando a posição do Gary Puffett. Aliás, ganhou várias posições o Antônio Félix da Costa na corrida. Já subiu, já desceu e vai lutando aí o Antônio Félix da Costa para pontuar por enquanto. É o décimo primeiro colocado. Olha a disputa pela primeira colocação. Já vem o Robin Fries. Vai para cima para ganhar a primeira posição. Na maga com o Robin Fries. Impressionante, o holandês na prova de hoje. Na maga ganha a posição do Alexander Sims. Assume a primeira colocação em Nova Iorque. Que é isso. O Fries não ativeu uma atuação de gala para ele forçando a ultrapassagem. É o rei da agressividade. A equipe pede para ele agora manter um pouco a energia. Mais duas ultrapassagens para virar os melhores momentos da temporada. Excepcional a ultrapassagem. Vai receber outro e-mail do chefe já com a renovação do contrato. Prontinho e tal. Porque foi uma linda ultrapassagem. E valendo liderança, né? Valendo a ponta. Agora o Alexander Sims é muito pressionado pelo Buemi. Buemi que é o terceiro colocado. Trazendo com ele o Sam Bird. Que traz também o Holland. Já chegou para a festa também o Holland. Depois o Abt, Van Dorn, Mittermans, Lucas de Grasse. E o Antônio Félix da Costa ganhando a posição do Werner. Antônio Félix da Costa é o décimo colocado. Ganhando a posição do Werner. Aí você está vendo a disputa pela primeira colocação. Robin Fries foi para cima do Alexander Sims. Na manga, na vontade, na caga. Assumindo a primeira colocação, a liderança na prova. Outro ângulo para você, ó. Partiu para cima, teve o toque, buscou, foi embora. Isso é corrida. Aí não tem conversa, tem de bater roda mesmo. Não fez nada de errado. Ele se jogou, mergulhou. O Sims também tentou ocupar o seu espaço. E é isso. Isso é corrida valendo liderança. Sensacional. Muita gente fala que, às vezes, aquela coisa de toque com roda em categorias de fórmula, muito disputado, claro. Essa proteção ajuda, mas a competição nesse circuito de rua nessa temporada está demais. O Gary Pappert com o modo ataque partindo para cima do Werner. O Theo, você falou que o Antônio Félix da Costa ganhou a posição do Werner. O Mortara caiu lá para trás. O Mortara que vinha pressionando o Werner, teve algum problema, está ali em décimo sétimo agora. O Werner tem uma corrida muito prudente, faz uma corrida muito prudente. Ele ainda tem dois modos de ataque para utilizar. Ele preferiu não oferecer grande resistência, porque ele sabe que a tarefa do Lucas e a tarefa do Mitch Evans, as tarefas de ambos, são muito difíceis. Buscar uma vitória com pouco menos de 20 minutos de corrida. Felipe Massa é o décimo sétimo colocado nesse momento. Fox Nitro, toda segunda depois da terceira edição do Central Fox, com o melhor do automobilismo. Amanhã é dia, hein? Amanhã é dia de um Fox Nitro mais do que especial para você. Final de semana, rischiado de competições, muita opinião, muita imagem, muita entrevista. Você vai curtir amanhã no Fox Nitro, logo depois do Central Fox, terceira edição. Fries é o primeiro, abrindo 1.8 com relação ao Alexander Sims. Se o Boemi quer alguma coisa na prova, tem que passar o Alexander Sims, tem que estar segurando o pelotão. Buscou agora o modo ataque. Já busca o modo ataque. Boemi no modo ataque, Samband no modo ataque. Vamos ver a situação um pouco mais atrás. O Verne também está no modo ataque. É o décimo primeiro colocado, vem no modo ataque. Passando ali o Lucas de Graça, passando o Antônio Félix da Costa, passando o Verne, passando o Gary Pappet. O Boemi fazendo uma prova de quem está lutando pelo título, apesar de ter perdido a chance no treino classificatório. E agora lá vem o Verne para cima do da Costa, pelo menos para tentar somar um pontinho ali, para dar mais tranquilidade ainda no campeonato, quase ganho. Pegou o modo ataque agora para tentar dar o troco, né? No Antônio Félix da Costa, que não tem essa possibilidade nesse instante, com o Gary Pappet pressionando um pouquinho para o botão ali atrás. O Boemi tem o modo ataque, o Samband também. Estão disputando ali a terceira colocação, apesar que o Boemi está de olho na segunda posição, em cima do Alexander Sims. Felipe Massa é o décimo sexto, ainda tem o modo ataque. Lucas de Graça ainda tem o modo ataque. Antônio Félix da Costa tem o modo ataque. O Verne está utilizando o modo ataque e tem mais um modo ataque. Aí você vê o consumo, já vai partido para cima. Aí você vai vendo o Verne dando o troco em cima do Antônio Félix da Costa. O Verne vai assumindo a décima colocação. Antônio Félix da Costa caindo para a décima primeira posição, com o modo ataque. Mas você viu que foi uma ultrapassagem limpa, 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 sem arriscar demais. Modo ataque, ultrapassagem clássica, em cima de um piloto que já não tinha essa possibilidade de defesa, para não arriscar nada, né, Thiago? É, e foi elegante até o Antônio Félix da Costa. Podia ter forçado um pouco mais, mas sabe da importância da disputa do título, não quer ser ele um complicador nessa disputa. Apesar do problema na segunda corrida com seu companheiro de equipe, mas é um piloto de muita consciência, o bom português Antônio Félix da Costa. Aí você vê a disputa das equipes, ó, até Tita vai ficando com o título áudio na segunda colocação, a Nissan na terceira posição. A Verde é a quarta, BMW Andretti é a quinta, a Mahindra é a sexta colocada. 1.2 é a diferença, hein? Robin Freyster está economizando um pouquinho aí de energia, o Alexander Sims vai tentando a aproximação. O Boemi faz a melhor volta da prova, mas está no finalzinho do seu modo ataque, vai ficar difícil para ele. Sam Bird é o quarto colocado, Roland é o quinto, Daniel Abdi é o sexto, Stoffel Van Dorn é o sétimo, Mitt Evans, o oitavo, Lucas de Graça é o nono, Jean-Éric Verne. Por enquanto, ficando com o título da temporada, por enquanto se tornando o primeiro bicampeão da categoria, é o décimo colocado. Impressionante também como o Verne consegue fazer algumas ultrapassagens, faz uma prova relativamente tranquila e vai economizando muito bem a bateria. Vai ser o piloto mais folgado ali, em termos de performance até o final da prova. Com o modo ataque, o Alexander Sims conseguiu tirar praticamente um segundo para o Robin Freyster. Agora o Robin Freyster tem o modo ataque. Vamos ver se essa diferença continua caindo. Se continuar caindo é porque está com mais cargo do que o Freyster. O Boemi vai chegando em cima do Alexander Sims. Você vê o Sam Bird, aí o Boemi, o Sam Bird. Aí tem um espaço um pouco maior para o Roland. O Lucas de Graça é o nono, o Jean-Éric Verne é o décimo. O Lucas de Graça não consegue partir para cima do Van Dorn. Eu falei que o Evans ia passar, o Van Dorn já passou. O Van Dorn não tem sido uma presa das mais difíceis, né, então. E o Lucas precisando escalar o pelotão, logo, logo vai partir para cima do piloto dela. A diferença chegou a cair para sete décimos. Já vai partindo para cima para ganhar a posição hábit. Já coloca o hábit, já vai deixando para trás o Roland. É o quinto colocado, Daniel hábit. A diferença tinha caído para seis décimos, volta a subir. Agora nove décimos do primeiro para o segundo. O hábit, no momento, é a grande experiência da Audi manter o título de equipes. Precisa somar mais pontos, só vai ser que um terceiro lugar dá ainda o título para a Audi contra a Texita. E o Mitch Evans agora botando uma pressão danada em cima do Roland, conseguindo ganhar essa colocação. E o Roland foi lá e deu o troco. E aí você vai com o Lucas de Graça partindo para cima do Van Dorn. A gente fica de olho aí nessa disputa do Mitch Evans e do Roland, que pode sobrar confusão, hein. Você está vendo lá na frente, ó. Olha os dois como estão nervosos, ó. Você vai acelerando com o Lucas de Graça. Vai para cima do Van Dorn. Ele tinha que sair desse jeito colado, como ele saiu naquela reta longa ali, no circuito de Nova York. São retas curtas agora, ó. Essa curva para a esquerda, um curvão. E agora é uma reta mais longa, mas ele não saiu colado. Lá na frente a diferença é de sete décimos. Ela sobe e desce, sobe e desce. Price e Alexander Simms. Saiu o carro do Lucas de Graça, ó. Entrando na sua sala, no seu quarto, na sua varanda. Onde quer que você esteja com a casa da velocidade, o Fox Sports. Chegando nos últimos 15 minutos de prova, mais uma volta ali. Está bacana o duelo ali do Evans com o Roland. A equipe dizendo para ele buscar, para ele utilizar o fanboost, para de repente ele conseguir a ultrapassagem. Ele falou, ok. É, o Lucas não tem muito o que fazer. Agora é tentar o quase impossível, subir o máximo que ele puder na pontuação ali, tentar buscar algumas posições. Claro que corrida tem que esperar tudo até o final, né? Mas a cada minuto que passa, como eu disse, o tempo tem sido aliado do Werner, que agora consegue. Ele não vai atacar o Lucas de Graça. Ele não precisa fazer isso. Ele consegue colocar o seu carro, até o... A gente vai ver agora, depois que o Lucas passar, uma situação de relativa segurança. Não tem ninguém muito perto atrás, ele também não está muito perto de ninguém na frente. E o hábito faz a melhor volta da corrida. Já foi agora o Lucas de Graça, colocando por dentro, para ganhar a posição, o Lucas de Graça. Usou o botão. Passa a ser o oitavo colocado, o Lucas de Graça. O Van Dorn é o nono. Agora vai ter de caminhar um pouquinho para chegar no Roland. É uma posição para o outro, ele fora da prova. E o Lucas de Graça agora vem para o seu último modo do ataque. Antônio Fênix da Costa também buscando o modo do ataque para partir para cima do Werner. Ali você vai vendo o Lucas de Graça na frente. Depois o Van Dorn, o Verne e o Antônio Fênix da Costa. E o Fries, com um restinho de modo do ataque, conseguiu abrir a vantagem para o Alexander Sims. Na luta pela liderança da prova, em 1.6. O Verne não tem um modo ataque para utilização. E aí o Van Dorn dura com o Lucas. A gente consegue ver como que o Lucas ganhou a posição dele. Ele pediu para passar, falou assim, posso passar? E foi brincando. Ele acabou usando, pelo que eu percebi ali, o Thiago, acho que ele usou o Fan Boost na hora de fazer a ultrapassagem. É, utilizou. Nesse momento que fica piscando. Ele pisca ali o halo, ele coloca o carro ali por dentro da freada e faz a ultrapassagem. Logo após a Fórmula E você fica com o Rotada Fox e a cobertura completa do Brasileirão. Ele acabou utilizando pouquíssimo tempo da potência máxima, mas foi bastante para dar aquela carga ali. De aceleração. E ele conseguiu completar a ultrapassagem. O desespero ali da Audi, ainda na disputa do título das equipes, que eu acho que é o mais palpável nesse momento do jogo de pilotos. Está muito difícil. E é muito importante, né? Para a Audi conseguir ser campeã entre as equipes. Está aí o Max. Agora para cima do Roland passou também. E já vem o Lucas de Graça para ser o sétimo colocado. Ganha a sétima colocação do Roland. Agora tem de caminhar um pouquinho para chegar em cima do Mitt Evans. Vai ter de caminhar praticamente um segundo ponto dois para chegar em cima do Mitt Evans. O Verne é o décimo. Antônio Fênix da Costa tenta aproximação com o modo ataque. Tem um bom ritmo nesse final de prova o Lucas de Graça. Lá na frente, Robin Fries é o primeiro colocado. 1.5 de vantagem para o Alexander Simms. Faltando 11 minutos. Mais uma volta para o fim da prova em Nova York. Para o fim da temporada da Fórmula E aqui no Fox Sports. São oito pontos em aberto entre a Tecchita e a Audi na briga pelos construtores. O hábito é ter que ganhar mais duas posições. O Lucas tem também que ganhar mais duas posições para totalizar esses oito pontos. E a Tecchita não deve contar muito com nenhum esforço sobre o mano do Verne. Porque o Lotter já está fora da corrida. Então a pontuação que o Verne quiser vai ser a pontuação que a Tecchita vai levar. E o Verne não está pensando nisso nesse momento. Aí a ultrapassagem de novo do Lucas de Graça em cima do Oliver Holland. A diferença do Lucas, Theo, para o líder da prova é de 7.2 segundos. Se a gente olha se 7.2 é muita coisa, não, não é muito. Não é absurdo. Mas faltam 10 minutos e tem seis carros entre eles. Esse que é o grande problema. Precisa passar todo mundo e se todo mundo quebrar, você tem que torcer para o Verne também quebrar. Exatamente, porque se todo mundo quebrar, o Verne vai subir num monte de posição também. E ali o Antônio Félix da Costa tenta a aproximação. O finalzinho do seu modo ataque para cima do Verne. Só que o Verne agora também está com o modo ataque. Mas ele chegou, hein? Ele tirou a diferença que vem para casa de meio segundo. Esse é o líder. Robin Fries. Alexander Simms é o segundo. Sebastian Buemi é o terceiro. Sunburn é o quarto. Daniel Abdo é o quinto. Mitter Evans é o sexto. Lucas de Graça vem pela sétima colocação já no seu finalzinho de modo ataque. A diferença para ele chegar em cima do Mitter Evans é de 1.4. Vai tirando. Com o modo ataque ele vai tirando. Mas está acabando o modo ataque. Está lá, ó. 1.4 está acabando o modo ataque. O Antônio Félix da Costa, quatro décimos. Para chegar em cima do Verne, um Verne. Três décimos para encostar no mandor. O Lucas tentando fazer a volta mais rápida ali nessa briga de pontinho com o ataque cheater. Aí você vai vendo o Alexander Simms lutando ali para se manter à frente. O bote errado do Buemi e por isso chegou o Sunburn junto com ele e o Daniel Abdo. Lucas de Graça já no finalzinho do seu modo ataque tentando encostar em cima do Mitter Evans. Encostando no Mitter Evans vai chegar próximo desse pelotão. Passou o Mitter Evans, passa agora o Lucas de Graça. Verne passa o Van Dorn com o modo ataque e assume a nona colocação. Estou falando que o Van Dorn todo mundo passa, Tiago. Olha só. Até eu vou tentar fazer uma corrida de kart contra o Van Dorn para que só faça ele. Essa é a ultrapassagem. O Duvern é em cima do Van Dorn. Também muito limpa, sem assumir nenhum risco desnecessário. Assumindo a nona colocação, o que lhe dá... A nona colocação lhe dá dois pontos. Hoje, nesse momento, mais o que suficientes para ser bem campeão. Está a praticamente 10 minutos do título Jean-Éric Verne. Muito próximo de pegar com o título o bicampeonato, o atual campeão da Fórmula E. Correndo com a cabeça, né, Théo? Diferentemente do que fez ontem, quando tentou uma manobra para cima do Felipe Massa, na última volta, perdendo pontos que poderiam ser decisivos. Hoje está correndo com a cabeça, tranquilinho, sem assumir nenhum risco desnecessário. Robin Fries vai vencendo a prova. Vai tentando a sua segunda vitória, ele que venceu a etapa de Paris. Vai tentando se posicionar como um dos três pilotos a vencer mais de uma vez nesta temporada. E abriu agora 2.3, importante demais. Faltando sete minutos e meio. Abre na hora certa o Robin Fries. O Verne ainda com o modo ataque, partindo para o Roland. Finalzinho do modo ataque dele. Vandorne é o décimo. Antônio Félix da Costa é o décimo primeiro. Massa está na décima sexta colocação. Aí você vê o Boemi, que é o terceiro colocado. E o Sam Bird na quarta colocação. Real Madrid, Juventus, Manchester United, Arsenal, Bayern de Munique. Vários gigantes do futebol europeu reunidos no mesmo torneio em preparação para a temporada 2019-2020. Vem aí a Copa Internacional dos Campeões, começando na próxima terça-feira. O Bird ali é a equipe orientando para quem vai ficar mais falando muito no rádio com ele. Mas por que ele nem ia falar tanto no rádio? É muito número, né? Isso tudo cifrados, né? Uma mega cena. Tudo cifrado. Não sei se ele consegue decorar tudo isso. Porque a comunicação de rádio da Fórmula é aberta para todas as equipes. Então todo mundo ouve o que todo mundo fala. Todo mundo tem um código diferente, né? Ninguém tem criptografia para tentar saber o que eles estão falando. Mas é importante, claro, que orientações sejam dadas. Ainda mais nesses carros que são de gestão bastante complicadas. Aí você vai vendo o Jannick Verne, que é o dono colocado, bem próximo do Roland. Não sei se vai buscar essa ultrapassagem, já que faltam agora. Praticamente seis minutos, mais uma volta para o final da prova. Para o final da temporada número cinco da Fórmula E. Robin Fries permanece aí com a sua vantagem na casa de 2-1, 2-2. Nesse momento, dois segundos e a vantagem é para o Alexander Sims. Boehmins é o terceiro. O hábito tem a melhor volta na prova. O Mitebas é o sexto. O Lucas de Graça vai tentando a aproximação. Uma boa disputa. Você vai vendo ali entre o Boehmins e o Sunbird. Quase que o Verne conseguiu fazer a melhor volta na prova. Foi atrapalhado exatamente pelo Roland no setor 2, porque ele ia fazer a melhor volta na prova e ia roubar esse pontinho do Daniel Aved. A gente vê aí com relação ao consumo, está tudo tranquilo. O 19% do Robin Fries, mas faltando apenas cinco minutos. E mais uma volta. Você vai com o Mitebas. A caça do hábito. E atrás do Mitebas tem o Lucas de Graça. Essa é a disputa que vale a quinta colocação. Dali o Lucas de Graça. Um bom público, mais uma vez, nesse circuito de rua de Nova York, no Brooklyn. A diferença é só 2.1, temos bandeira amarela em um setor. Curva 6, Théo. A diferença do Lucas para o líder, que já cai para menos de seis segundos. Está em 5.8 no momento. 5.2. Vamos ver o que aconteceu com o Max Kunter. Errou a freada, passou o reto. Piloto da Dragon. E sobrou para a outra também. Piloto que entrou no lugar do Felipe Nasser. Ali você vai vendo o Alexander Sims sendo atacado pelo BMI. É o segundo colocado, é a disputa que vale a segunda colocação. E com isso, o Robin Fries já abre três segundos de vantagem para o segundo colocado. Passa o Robin Fries. Aí a disputa pela segunda posição, Alexander Sims e BMI. Um pouquinho mais atrás o Bird. E aí a tentativa do Mith Evans para cima do Abbott. Lutando pela quinta colocação e atrás desse Mith Evans, está exatamente o Lucas de Graça. Sanduíche de Jaguar, né? Entre os dois carros da Audi. O Abbott na frente e o Lucas atrás do Mith Evans. Continua ali o BMI infernizando a vida do Alexander Sims. Bem próximo. É tudo o que quer o Robin Fries. São 30 voltas completadas. Vamos para os últimos quatro minutos. Mais uma volta. Encostou o Lucas de Graça. Esse carro do BMW não é um dos mais gastadores de energia, mas forçou muito a barra ali o Sims. Agora perde desempenho e tem que segurar um pouco esse pelotão. Está muito compacto, porém, sem muito ataque dos demais pilotos. E aí, como você bem disse, Tel, já são mais de três segundos e quatro décimos de vantagem do Fries para o Sims. E são nove pontos de vantagem nesse momento com essas posições da Tecxita sobre a Audi na luta pelo título de construtores. E aí você vê ali o consumo praticamente igual entre os dez primeiros colocados. Felipe Massa é o décimo sexto. Você viu como saiu de trazer ali o carro do Lucas de Graça na aproximação em cima do Mith Evans. Mith Evans vai para cima agora do Abbott. Lucas de Graça acompanha. Chega também para a festa o Roland. Vamos ver o que aconteceu com o Felipe Massa. Está ali o Felipe Massa. Ele mergulha. Tem o toque. E ele acaba sendo ultrapassado pelo Alex Lin. Quando tentava ganhar a posição do Pascal Berlein. Aquela frenagem para lá do Deus me livre. Ele não conseguiu. Ele estava muito atrás. Estava muito atrás, né? Estava muito atrás. Ele não conseguiu nem colocar o carro de lado. É uma manobra mal sucedida do Felipe Massa. Que poderia ter tirado o Roland da corrida. Robin Fries. Três, quatro. Quatro segundos de vantagem para o Alexander Sims. Aí você vê a situação do campeonato. O Verne terminando em primeiro. O Boemi na segunda colocação. O Lucas de Graça o terceiro. O Mith Evans na quarta colocação. O Lucas de Graça perdendo aí o vice-campeonato. O Verne é o nono. Uma corrida tranquila do Verne. É uma corrida consciente do Verne. Construindo o seu título. Nesta que é a décima terceira etapa. E aí a situação das equipes. Detita com 218. A Audi com 209 pontos. Vai para cima mais uma vez o Mith Evans do Habit. Quer porque quer o Mith Evans. Pelo menos essa quinta colocação. E chega também o Lucas de Graça. Você vai agora com o Lucas de Graça. A caça do Mith Evans. Mith Evans ali na frente. Desenha a sua curva. E chega também o Roland. Já no final do pelotão. Lá na frente a vantagem do Robin Fries. Já passa de 4 segundos e meio. Caiu um pouquinho agora. Continua ali o Mith Evans se defendendo do Lucas de Graça. E tentando a quinta colocação do Daniel Habit. Menos de dois minutos mais uma volta para o final da prova. Para o final da temporada. Olha que imagem bonita para você. E como também a pista fica suja. Fora do trilho. O Linn ganha a décima quarta colocação do V-Line. O Massa continua na décima sexta posição. Ninguém vai se matar por um vice-campeonato. Mas de qualquer forma o Lucas está em terceiro nesse momento. Então ele vai tentar alguma coisa para pelo menos fechar o ano na segunda colocação. Se o Evans passa o Habit. O Evans vira o terceiro colocado e o Lucas sai para a quarta. E vai tentando. O Habit ali na frente. Um traçado diferente. Agora a equipe fala para o Evans. Três voltas, três voltas. Chega também o Holland para cima do Lucas de Graça. Uma confusão danada ali a partir da quinta colocação. E vai o Evans de novo. Para cima do Habit. Não são três voltas não. Agora vamos para duas voltas para o final. Tome entre o Evans. Trouxe de volta o cargo. Para se proteger do Lucas de Graça. Lá na frente o Robin Freud já tem 4.6 de vantagem para o Alexander Sims. Na passagem vai receber a indicação de que é a última volta. Abre uma ótima vantagem ao piloto holandês. Vem para vencer pela segunda vez nesta temporada. O Robin Freins passou dois segundos antes de estourar o tempo. Então tem essa volta e mais uma. Piloto da Vanjin. Tem 7% ainda de bateria. Está tranquilo. Agora seis. Ali o Lucas de Graça com 6% de bateria. O Verne com 7% de bateria. A diferença é de 4.7 do Freins para o Alexander Sims. Até a tinta vai ficando com o título. Olha, com essa questão de duas voltas para o final agora. O pessoal está meio que pendurado em bateria, hein. Criou um drama para esse fim de prova. Você viu ali a equipe conversando com o Van. E aí você vai vendo o Robin Freins. Que vai liderando a prova. Piloto holandês da Verdin. Vem para completar mais uma volta. E receber a indicação de que é a última volta da corrida. Freins é o primeiro. Alexander Sims é o segundo. Goemi é o terceiro. Sambord é o quarto. Abt é o quinto. Evans é o sexto. Lucas de Graça é o sétimo. Roland é o oitavo. Verne é o nono. Van Dorn na décima colocação. Felipe Massa é o décimo sexto. Vamos ver a passagem ali do Robin Freins. Para abrir a volta. Agora. Agora vai abrindo a última volta. Últimos 3.320 metros para o Robin Freins. Últimos 2.320 metros para Jean-Éric Verne. O piloto francês da equipe Nissan Edams. Vai ficando com o título da Fórmula. Piloto da Tetita. Vai ficando com o título da quinta temporada da Fórmula E. Vai se transformando no primeiro bicampeão da categoria. Vamos ver agora com relação ao consumo de bateria. O Freins tem 4.3 de vantagem para Alexander Sims. Já começa a economizar. O Verne tem 3% ainda de bateria. Estamos na última volta. Estamos nas últimas curvas. Nos últimos metros. Robin Freins. O holandês vai ficando com o título. Já vem Jean-Éric Verne. Jean-Éric Verne para ficar com o Robin Freins. Vai ficando. Opa. Opa. Ali vai passando o Mith Evans e também o Lucas de Grasse. Mith Evans e o Lucas de Grasse. Lá na frente o Robin Freins. Vai vencer a prova. Não perde mais Robin Freins. Vence a última etapa do campeonato da Fórmula E. Já vem agora Jean-Éric Verne. Já vai passando Jean-Éric Verne. Não perde mais o campeonato Jean-Éric Verne. É campeão piloto francês. É bicampeão piloto francês. Robin Freins vence a prova. Jean-Éric Verne. Com a sétima colocação. Fica com o título da quinta temporada da Fórmula E. Se torna o primeiro bicampeão da categoria. É campeão Jean-Éric Verne. Fez a corrida que precisava e ele só não foi atrás do Lucas de Grasse na hora que o Lucas bateu. Na última volta o Lucas tentou aí uma manobra meio que suicida para cima do Mith Evans. Bateram. O nono lugar já era mais do que suficiente. O sétimo melhor ainda comemoração justa de um piloto que hoje correu com a cabeça. Fugiu de qualquer tipo de confusão. Théo sabendo que a sua vantagem era praticamente intransponível. Principalmente pelas posições de largada que ele tinha em relação àqueles que disputavam o título com ele. Bela vitória do Freins. Mas um título merecidíssimo do Jean-Éric Verne. Robin Freins, o holandês, chegando à sua segunda vitória na categoria. Ele que venceu a prova da França, venceu em Paris. Vence a décima terceira etapa, o EP de Nova York. Você está na Casa da Velocidade. Fox Sports, torcemos juntos. Estamos de volta. Você vai vendo aí os melhores momentos da última etapa da temporada número 5 da Fórmula E. A décima terceira prova. Você vai vendo aí os melhores momentos dessa etapa nas ruas de Nova York. Aí a alegria do Buemi, vice-campeão. Como ele mesmo disse, não esperava um resultado tão bom depois de ficar tão atrás na classificação. E uma súbita ascensão nesse resto, desse finalzinho de campeonato. Levando ao vice-campeonato, ao segundo lugar, muito bem. Está aí o Sebastian Buemi. O suíço para receber o seu troféu. E mais um pódio para ele, né? Ficou tão afastado de pódios também nessa temporada, no finalzinho dessa atropelada final ali. Mas é bacana, porque a projeção já para a sexta temporada já mostra mais forças. Todo mundo entender melhor esse carro da nova geração. Apesar que a Nissan vai ter que remodelar totalmente o seu trem de força. Piloto da BMW André, Alexander Sims, recebendo o seu troféu. Ele que largou na pole position, chegando na segunda colocação. Vai ser o próximo a ser chamado no pódio. Anda a fórmula aí nessa última etapa em Nova York. Alexander Sims! A gente vai receber o seu troféu. Aí está. Alexander Sims, mais lento, subindo para receber o seu troféu. Até pensando na fórmula de Bhaskara. Uma coisa que eu tinha, ó, patropeçou. Realmente. Não está acostumado com o pódio. Não leva muito jeito. Mas, enfim, parece um cara muito simpático. Claro, que largou na pole e não ganhou, o cara geralmente fica um pouquinho decepcionado. Mas, olha, no geral, é um ótimo resultado, né, Théo? Quem nunca tinha subido ao pódio, chega na segunda colocação, faz uma pole na última corrida do ano, está de bom tamanho. Sem dúvida. E é um pilotaço de GT, de endurance também, mudando de filosofia para monoposto, que não é uma transição fácil. Veio um pouco. Robin Freiss vai subindo. Lucas de Graça está ali ao lado do pódio. E o holandês Robin Freiss vai subindo. O vencedor da prova. A sua segunda corrida que vence. Vai receber o seu troféu. Robin Freiss está aí, ó, fazendo a festa da galera. E dá-lhe a Holanda, hein? Max Verstappen na Fórmula 1. Claro, o Max Verstappen não ganhou a corrida de hoje, a Fórmula 1 vitória em Silverstone foi do Lewis Hamilton. Mas venceu a penúltima prova na Áustria. Agora, mais um holandês, o Robin Freiss. Ele que, antes de fazer essa temporada completa pela Virgin, já tinha corrido pela Andretti. E vai receber aí o seu troféu. Com a camisa do Barcelona, essa figura, hein? É um porta-voz de alguma coisa. Do governo, das prefeituras de Nova York. Com a camisa do Messi. Que figura. Vem aí Lucas de Graça para receber o seu troféu da terceira colocação na temporada número 5 da Fórmula E. Lucas de Graça que, nessa temporada, teve duas vitórias. Chegou uma vez na segunda colocação, uma vez na quarta colocação, uma vez na quinta, uma vez, duas vezes na sétima, duas vezes na nona. E zerou em quatro oportunidades, subindo aí com o seu filho. O Léo, que é o filho dele. Leonardo que completou 11 meses, recentemente. Então, nada de estourar champanhe, por favor. Porque senão o menino vai... Pegar o champanhe e a mamadeira, né? E agora vamos para o segundo colocado. Sebastião Boemi. Primeira entrega do troféu ali para o Lucas de Graça. O diretor de novos negócios e também de mídia da Fórmula E. Entregando para o Lucas de Graça. E agora Sebastião Boemi. Que teve no pódio ontem como vencedor. Teve no pódio hoje como terceiro colocado. Volta ao pódio hoje como vice-campeão da temporada número 5. Ele que já foi campeão da categoria. Nós temos, então, em cinco temporadas, quatro campeões. O Jean-Éric Werner, que já já vai subir. Sendo o único que repetiu, o único bicampeão. E tem champanhe ali. E voltando a ficar entre os três primeiros de um campeonato, ao que ele pulou na temporada passada, onde foi o quarto colocado. Também sempre constante em chegadas de campeonato boemi. Vamos agora para a previação do campeão. Difícil ver um vice tão contente, né, Tel? Mas é que pelo campeonato que teve, principalmente o começo, nessa transição Renault-Nissan, é muito bacana a alegria dele. Agora, alegria mesmo, a gente vai ver agora. Jean-Éric Werner, o campeão. O bicampeão, piloto francês, conseguindo, então, agora, na rodada dupla de Nova York, seu segundo título, defendendo o título e mantendo o trono. Podia falar que com o título vai ser feriado na França, mas hoje é feriado na França, o feriado ali da homenagem da queda da Bastilha ali. Então, realmente, festa francesa total hoje. E o fundador, o presidente da categoria, Alejandro Agag, entregando o troféu para o campeão, Jean-Éric Werner. Fazendo a festa em Nova York. Fazendo a festa mais uma vez em Nova York. Ele que na temporada passada tinha sido campeão por antecipação, no sábado e agora ele sendo campeão no domingo, na última etapa. Valeu demais, Thiago Alves. Valeu demais você. Belas provas da Fórmula E, a categoria dos carros elétricos. A categoria que mais cresce no automobilismo mundial, com uma temporada recheada de emoção pura. E o título do Jean-Éric Werner. Você está na casa da velocidade. Fox Sports, torcemos juntos. Fox Sports, torcemos juntos.